Olá, queridos amigos da Rede Vida! O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre a existência de Deus. Tomás de Aquino propõe cinco vias para provar a existência de Deus, utilizando-se do princípio de causalidade, um princípio básico no âmbito da filosofia. Admitia que, para todo efeito ocorrido no mundo, existe uma causa anterior, e Deus seria esta causa, este princípio. Este primeiro motor imóvel que dá movimento a tudo, sendo Deus o ser necessário e perfeito por excelência. O filósofo D. Scotto, ao falar sobre a existência de Deus, nos diz que o intelecto pode captar alguma coisa de Deus, justamente porque a revelação mostra. Para Alberto Mário, a inteligência humana é a participação de Deus no homem, e Deus, como inteligência separada, resplandece sua luz divina na alma humana, sendo este processo de participação do intelecto divino, dado no ato da concepção humana ao embrião, conferindo-lhe o bem da existência. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.